Normalmente eu começo os vídeos aqui no meu canal dando uma breve apresentação da pessoa que trataremos aqui nesse vídeo, só que desta vez eu vou fazer diferente, eu vou fazer somente um gesto e eu tenho certeza que todos vocês estarão familiarizados de quem a gente tá falando aqui. MISTER BEAST! Pois é, galera, finalmente chegou a hora de falarmos a respeito dele, do MrBeast, o youtuber mais conhecido não somente dentro da plataforma como também fora. Honestamente, hoje em dia eu duvido que vocês conheçam uma pessoa que nunca se deparou com o MrBeast em algum momento, tá? Eu pessoalmente o conheci há muito tempo, desde uma época que ele fazia umas lives lá antigas dele. Como, por exemplo, uma live onde ele falava Logan Paul milhares de vezes e, bom, essa live tá disponível no YouTube, tá? Ele não era literalmente ninguém, ele só fez uma live falando Logan Paul até ele simplesmente não aguentar mais, tá ligado? E sim, eu de fato o conheço dessa época, mas não o suficiente pra acompanhá-lo, tá? Eu acho que teve um outro vídeo também que ele postou onde ele cruzava o estado com um Uber e tudo mais, uma parada assim, enfim. Então, desde essa época, todo mundo já conseguia ver que ele se tratava de um cara visionário, né? Mas deixa eu dar as apresentações devidas aí pra vocês conhecerem a pessoa do MrBeast pra entenderem do que a gente vai falar hoje. MrBeast, galera, também conhecido aí como Jimmy Donaldson, se trata do dono do maior canal do YouTube atualmente, com mais de 300 milhões de inscritos espalhados por todo o mundo. Seu nome já foi envolvido em várias polêmicas aí ao longo de todos esses anos, galera, mas foi somente recentemente que aconteceu uma coisa que realmente fez com que os fãs do MrBeast ficassem decepcionados com a pessoa dele. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o normal, então já aproveita pra pegar aquela pipoca, saca aquela bebidinha, aquela Coca-Cola, aquele suco, enfim, vem comigo. Bom, galera, o Jimmy começou a explodir de fato no YouTube quando ele fez sucesso dando dinheiro pra algumas pessoas necessitadas, através de sorteios, competições, desafios ou apenas doando dinheiro sem mais nem menos. Conforme o tempo foi passando e o seu canal foi crescendo exponencialmente, Jimmy conseguiu ter um investimento ainda maior, tanto nos seus vídeos mais filantrópicos, quanto também em empresas das quais o mesmo abriu ao longo de toda a sua jornada e também projetos de caridade. Como vocês devem imaginar, esse rapaz sempre foi muito querido por muitas pessoas aí ao redor do mundo. E não somente dele, como também do seu grupo de amigos aí que aparece regularmente nos seus vídeos e outros tipos de conteúdo. Isso por conta não somente da interação entre eles, como também das paradas bacanas que eles fazem. Porém, como é comum na internet, nem tudo são flores, né, meus amigos? Já faz um tempo que o Jimmy também é alvo de críticas. Além de acusações simplesmente jogadas ao vento aí de que os seus vídeos seriam vídeos falsos e somente feitos pra engajar, Jimmy também recebe comentários sobre como ele estaria explorando a pobreza alheia nos seus vídeos pra poder capitalizar em cima disso. E assim, galera, isso já gerou muitos debates aí, é um tema complicado aí da gente chegar e começar simplesmente a debater, e eu acredito que a gente vá longe, tá? Mas eu, pessoalmente, em relação a essa questão, nunca vi nenhum tipo de problema nesse nível. Tipo assim, nada do que ele faz lá é de graça, né, obviamente que ele tem os custos lá com a produção dos vídeos e tudo mais, então é um dinheiro que ele investe pra que ele possa receber de volta e dar pra mais pessoas. Até então, eu não vejo nenhum problema nisso, é um ciclo infinito que o cara descobriu que simplesmente dá certo, ele consegue se ajudar e ajudar outras pessoas também. Tipo aquele vídeo onde ele construiu várias casas, eu lembro que deu bastante polêmica na época por conta disso, tá? Mas, sinceramente, o cara tá construindo casa pra pessoas, tá ligado? No final das contas, acho que é isso que importa, né? No entanto, galera, pra vocês entenderem a situação mais recente e o porquê que tantas pessoas ficaram decepcionadas de fato com o cara, eu vou precisar explicar pra vocês como isso tudo começou e, de fato, começa com uma amiga do Chris chamada Ava Chris Tyson, que, caso vocês não saibam, é uma amiga que passou por uma transição de gênero há cerca de um ano atrás. E ela se tratava de uma amiga de longa data do Jimmy, até porque a gente pode vê-la em vários vídeos antigos dele também. Além de, claramente, ser uma das funcionárias da empresa do cara por sua participação ativa nesses diversos projetos. Mas, enfim, galera, sem entrar muito em detalhes a respeito dessa questão em específico, até porque, senão, a gente vai pra um outro lado e eu não quero que esse vídeo seja desmonetizado no final das contas, tá? Basicamente, a Ava sofreu um exposed aí por conta de vários motivos. Entre esses motivos, posturas inadequadas aí com pessoas... Vocês sabem onde eu quero chegar, né? Enfim, galera, foi uma parada muito paia e, como eu falei pra vocês, não foi a única coisa pela qual ela foi exposta, né? A galera também acabou revivendo um vídeo mais antigo da Ava, onde ela divulga fotos íntimas vazadas pelo ex-namorado da ex-atriz Janet McCurdy, que, provavelmente, alguns de vocês devem conhecer pela série iCarly. Mas, enfim, galera, resumindo, diante de toda essa questão absurda aí, a Cris simplesmente deletou todos os posts do seu Twitter, postou um pronunciamento, pedindo desculpas pelo seu comportamento online e aproveitou também pra informar que o MrBeast havia desligado ela da empresa. Ou seja, além do exposed que ela sofreu, ela ainda foi demitida da empresa que ela estava. Em resumo, ela se fudeu. E se fudeu foi pouco, na minha opinião. Logo depois disso, o Jimmy também postou um pronunciamento lá no seu Twitter, dizendo que ele havia ficado bem enojado com toda a situação e que ele também havia contratado pessoas pra investigar ainda mais a parada e confirmando também de fato que ele havia desligado a Ava da empresa. Porém, galera, e acreditem se quiser, literalmente duas horas depois desse post do MrBeast, um usuário no YouTube chamado Dogpack404 postou um vídeo no seu canal com a duração de 53 minutos, afirmando ter trabalhado pro MrBeast e que o mesmo seria uma fraude. Que timing de filho da puta, né, senhoras e senhores? Bom, galera, basicamente o Dogpack disse que toda a situação relacionada a Chris foi somente a ponta do iceberg. E resumidamente, ele acusa o MrBeast de manipular toda a sua audiência com vídeos fakes, propaganda enganosa, venda de assinaturas falsas, promoção de jogos de azar pra crianças e também a realização de sorteios ilegais. Pois é. Lá no seu vídeo, o Dogpack faz constante uso de ironia ao apresentar os seus pontos e até força um pouco a barra em alguns deles, que não são lá grande coisa, honestamente. Como, por exemplo, ele decide brincar ao mesmo tempo que fala sério sobre o banner do MrBeast ser a imagem de um biscoito e embaixo estar escrito que se você se inscrever, você ganhará um biscoito. Sendo que esse é meio que claramente uma piada também. Tipo, nossa, eu posso botar um banner aqui e falar, se você se inscrever no canal, seus olhos vão começar a sangrar e você vai virar um Sonic.ez. Tipo assim, é claramente uma piada, tá ligado? Até porque, obviamente, é impossível você se inscrever num canal e logo em seguida você vai lá na caixa postal e olha um biscoito! Caraca, que da hora, velho! Tipo, não tem como, tá ligado? Então, assim, tem alguns pontos que, de fato, são uma bosta no vídeo do cara. Porém, contudo, entretanto, temos também muitos pontos que são muito interessantes e que é bom a gente também tomar um pouco de atenção. Só que antes da gente entrar de cabeça aí nas acusações aí, nos motivos por trás delas, eu gostaria de deixar bem claro pra vocês aqui que até o presente momento o MrBeast não falou nada a respeito das acusações levantadas pelo Dog Pack. Porém, galera, um dos executivos aí da empresa do MrBeast, que se trata do Chuck, postou em seu Twitter uma nota sobre, e nela ele rebate alguns pontos e esclarece alguns outros. Nessa postagem, o Chuck diz que o Dog Pack, de fato, foi um funcionário na empresa do MrBeast. Porém, ele era uma pessoa que estava em períodos de testes e eles decidiram simplesmente encerrar as suas atividades com a empresa antes que esse período de teste terminasse, o que é uma coisa bem comum, diga-se de passagem, nas empresas. Tipo assim, você é contratado por uma empresa e você tem, sei lá, uma semana ou duas aonde você trabalha pra eles, pra ver se você, de fato, se adapta à empresa e eles se adaptam a você. Caso contrário, eles têm o direito de te mandar embora e pagar somente por esses dias que você trabalhou. E aparentemente, foi por conta desse motivo que ele teria ficado revoltado e decidido postar esse vídeo no YouTube. Chuck, inclusive, levanta que possivelmente ele estava sob efeito de drogas aí no momento que ele estava gravando aquele vídeo e ele rebate somente alguns pontos do Dog Pack, mais especificamente sobre os vídeos e os sorteios do MrBeast serem fakes, ignorando as demais acusações presentes lá no vídeo também. Por conta desse motivo, o público parece não ter gostado muito dessa nota, dizendo que o Chuck não respondeu as acusações mais graves desse vídeo e focou apenas em pontos levianos que poderiam ser apenas ironia por parte do Dog Pack no final das contas. Tipo, ele basicamente estava respondendo e refutando piadas, assim, suposta piada, no caso. Então, a partir desse ponto, galera, eu quero que fique bem claro pra vocês que não existe confirmação concreta de muitas das coisas que foram levantadas lá. Não somente isso, como também por parte da defesa da empresa do MrBeast, que no caso foi o Chuck. Então, vão com calma na hora de tirarem as suas conclusões, beleza? Vamos lá então, galera. Sobre os vídeos serem fakes, o Dog Pack nos mostra que supostamente há diversas manipulações em cortes de falas, alterações de cronômetros e possível roteirização dos vídeos de desafios com múltiplos participantes, o que faria com que o MrBeast estivesse cometendo um crime nos Estados Unidos, fraudando competições. Bom, galera, o Dog Pack começa o seu vídeo afirmando aí que o Jimmy engana os seus inscritos, fazendo-os pensar que, por serem seus inscritos, estarão ganhando algo com isso. E isso somado ao fato do Jimmy saber que seu público-alvo são majoritariamente crianças, mostra que ele estaria se aproveitando da inocência deles pra benefício próprio. O que eu confesso que é algo que pode levantar muitos debates aí, mas enfim, vocês me digam o que vocês acham a respeito dessa acusação. Ele também o acusa de inserir os seus funcionários como participantes e possíveis ganhadores de prêmios em desafios que, em tese, deveriam contar apenas para pessoas desconhecidas por ele, ou que pelo menos estivessem precisando. Além também de acusá-lo de alterar o andamento dos desafios para o resultado que mais o agradasse, ou seja, basicamente ele manipulava umas coisas aqui e ali e tudo mais, colocava umas coisas aqui e ali, tirava umas coisinhas aqui, e colocava umas outras coisinhas ali pro vídeo ficar mais interessante e engajante pras pessoas. O que convenhamos é uma parada muito mais comum do que parece no YouTube, mas enfim, vamos seguir com as acusações aqui. Além disso, galera, o Dog Pack também chama a nossa atenção a possíveis sorteios ilegais e fakes realizados por MrBeast. E também é nessa parte que entra o seu ponto sobre o Jimmy estar supostamente promovendo jogos de azar pra crianças. E é nessa parte que o bagulho realmente fica paia, galera, porque de fato, quando você para pra analisar o bagulho, é muito, muito zoado, tá ligado? Afinal de contas, é considerado jogo de azar aquilo em que o ganho ou a perda dependem única e exclusivamente da sorte. Não é à toa que o nome disso são sorteios, entendeu? Sorte, sorteio, sacou? É... Vamos voltar. Dog Pack mostra também vários usuários dizendo que tiveram seus nomes citados como ganhadores nos vídeos, porém que nunca ganharam nada, tá ligado? Tipo, os caras simplesmente ganhavam as paradas e não recebiam porra nenhuma, ficavam com as mãos abanando. Essas acusações, em específico, foram as acusações em que o Chuck decidiu dar mais foco na sua nota de resposta, basicamente seguidos de um, ah, eu tava lá, mas eu vi, confia no paizão que ele é brabo, tá ligado? Tipo, ficou um pouco nebuloso essa parte. Porém, galera, quando o Dog Pack falou a respeito dos presentes aí que o MrBeast dava pras pessoas e tudo mais, ele mostra pra gente o clipe de uma live do MrBeast, onde ele estava vendendo alguns produtos autografados pra quem os comprasse em live. Porém, galera, em dado momento dessa live, é possível ver um dos participantes da parada que também estava autografando os produtos, assinando uma das camisetas com as iniciais MB. Desta forma, supostamente falsificando a assinatura do MrBeast, o que já fazia por si só que o produto acabasse ficando muito mais desvalorizado do que ele era. E, logicamente, sacaneando todos os fãs que compraram produtos naquela live, achando que quem estava assinando, de fato, era o MrBeast, sendo que não era. Tinham mais pessoas envolvidas lá na parada. Chucky decidiu não abordar esse fato no seu post. E alguns dias após as acusações a respeito desse clipe surgirem, aparentemente, a equipe do MrBeast decidiu, no sigilo, retirar essas lives do ar. Meio que apagando as evidências ali. Então, sim, pegou mal pra caralho. Após nos mostrar esses pontos, galera, o Dog Pack também fala a respeito da marca de chocolates do MrBeast, que, no caso, é a marca A Festables. Que, inclusive, diga-se de passagem, eu decidi trazer um aqui pra experimentar nesse vídeo. Experimentar nesse vídeo aqui, olha só. Que chocolate dos anjos, que bagulho bom, mano. Isso aqui, isso aqui é a assinatura do MrBeast. Beast, tá ali. Fudei, mano, cara escroto. Enfim, galera, brincadeiras à parte, o MrBeast divulgou essa marca de chocolates como algo quase revolucionário. Simplesmente pelo fato de ser um produto extremamente saudável e de não conter ingredientes super processados que outras marcas no mercado costumavam utilizar. Ele também costumava utilizar a famosa marca Hershey's aí pra mostrar que o seu produto, de fato, era um produto que fazia bem pra saúde. Só que o Dog Pack também mostra nesse vídeo que, aparentemente, a fórmula do seu chocolate foi alterada esse ano. E que, inclusive, galera, teria passado a marca quem o MrBeast tanto se comparava, que no caso é a Hershey's, tanto em números de calorias por barra, como também em percentual de açúcar. Parece que, no final das contas, o chocolate do MrBeast não era tão saudável quanto ele vendia, né? E só pra deixar isso bem claro, essas barras de chocolate são vendidas majoritariamente nos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, é um país com sérios problemas de obesidade. Isso aqui eu creio que não seja novidade pra ninguém, mas enfim. Infelizmente, galera, essa jogada aí que as empresas fazem de criar um produto X, divulgá-lo e, eventualmente, simplesmente alterar a sua composição, é uma coisa que acontece muito. Não somente nos Estados Unidos, como também no mundo todo. E, basicamente, as empresas fazem isso pra aumentarem as suas vendas, né? E eu, honestamente, não conheço de lei o suficiente pra dizer até onde isso se enquadraria como propaganda enganosa. Ou se até mesmo se enquadra, no final das contas. Já que, quando ele divulgava que o seu chocolate era o chocolate mais saudável, de fato, se tratava de um chocolate saudável. Só que, depois de um tempo, ele mudou a fórmula. Então, a única coisa que a gente pode tirar de reflexão a respeito desse caso dos chocolates é que é sempre bom a gente prestar muito atenção nos rótulos das paradas pra gente ficar atento quando esse tipo de coisa acontece. Porque, acreditem, se quiser, acontece com muita frequência. De qualquer forma, galera, o Dog Pack também aponta a hipocrisia do Mr. Beast nesse caso, já que ele fala tanto a respeito de coisas saudáveis, quando ele também vende um combo lá na sua hamburgueria que possui aí um total de até 2.150 calorias. Vai queimar isso aí na academia pra você ver se o bagulho não ficar louco, mano. E, basicamente, esse seria quase que o dobro das calorias recomendadas pra crianças. Que, novamente, ele sabe que se trata do seu público-alvo. E, mais uma vez, o Dog Pack também aponta como ele pode estar viciando o seu público a concorrer constantemente em coisas pra poderem ganhar alguma coisa. Ele finaliza o seu vídeo também dando a entender que ele planeja postar mais partes aí desse grande exposed do Mr. Beast. Inclusive, galera, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele soltou já o seu segundo vídeo a respeito de toda essa situação. Com novas acusações, entrevista com uma das pessoas que estavam envolvidas na empresa, enfim. Mas que a gente não vai abordar por completo nesse vídeo porque, senão, o bagulho vai ficar enorme, tá? Então, caso vocês gostem desse vídeo e apoiem o suficiente, eu faço uma segunda parte abordando as outras coisas também. O Dog Pack também previu que o seu primeiro vídeo seria extremamente atacado no momento que ele postasse ele. E, de fato, essa parada não dá pra negar, galera. Porque o Dog Pack causou um avouroço desgraçado na internet no momento que ele postou esse vídeo. E ele recebeu não somente muito hate, como também, numa atualização mais recente no seu Twitter, ele diz ter recebido um aviso final, galera. Era basicamente um aviso de cease and desist da empresa do Mr. Beast, dizendo que ele deveria parar imediatamente o que estivesse fazendo porque, caso contrário, ele ia se foder muito na justiça. Além disso, o Dog Pack também disse que teve o seu número vazado e que está supostamente sendo investigado por pessoas terceirizadas do Mr. Beast e que também está recebendo mensagens de números privados aí mandando ele parar imediatamente o que ele está fazendo. Fora isso também, galera, o Dog Pack respondeu ao Chuck, né, aquele cara que fez o tweet rebatendo, entre muitas aspas, o vídeo do Dog Pack, de forma indireta sobre o seu possível uso de drogas na gravação daquele vídeo, dizendo que, sim, ele havia utilizado drogas, porém havia chegado à conclusão de que não somente não gostava daquilo, como também não recomendava o uso das substâncias ilícitas. Apesar de ser a favor de pesquisas com psicodélicos e o uso terapêutico das drogas. Tipo, mano, vocês estão entendendo aonde que está chegando essa parada, mano? O bagulho, tipo, vai muito longe e volta do nada, tá ligado? É bizarro, mano. E com isso, galera, a gente encerra esse arco em específico da história por hora. Mas não pensem que é o final da história, porque lembra do que eu falei pra vocês mais cedo a respeito da Cris, da amiga do Mr. Beast que foi exposta? Pois é, galera, veio à tona também que, aparentemente, o Mr. Beast tinha, sim, conhecimento das coisas que estavam rolando no seu servidor, sobre os comportamentos indevidos da Cris lá dentro, porque acharam mensagens lá naquele servidor no meio de toda aquela bagunça. E também notaram, galera, que aquela conta em específico que estava comentando lá com o nome do Mr. Beast também havia linkado o seu canal de jogos do YouTube, o que significava que poderia ser somente o Mr. Beast. Você precisa ter acesso à sua conta do YouTube pra linkar a sua conta lá. E isso implicaria nele estar mentindo lá no seu pronunciamento sobre não saber do que estava acontecendo. Inclusive, galera, no meio dessa bagunça toda também surgiu um vídeo de uma ex-participante de um dos seus desafios que fez um vídeo contando sobre a sua péssima experiência, participando da gravação de um dos vídeos do Mr. Beast. Não somente ela, como também outras pessoas, como repórteres e enfermeiros, focaram suas críticas às condições precárias em que as pessoas eram supostamente submetidas lá naquele lugar. Tudo isso pra participarem dos desafios. Basicamente, o que acontecia é que as pessoas tinham que ficar em condições desumanas pra não serem desclassificadas da prova, mano. Olha que doideira isso, mano. Levando em consideração tudo isso que está acontecendo, galera, o Mr. Beast continuou postando vídeos normalmente lá no seu canal. Mas eu já adianto pra vocês que pelo andar da carruagem, galera, a parada vai pra justiça mesmo e o bagulho vai ficar louco por lá. Então me digam aí nos comentários o que vocês acharam a respeito de toda essa situação, o que vocês pensam aí a respeito, se vocês acham que o Mr. Beast está metendo louco, se vocês acham que ele está certo, enfim, comentem aí embaixo. E dependendo do retorno de vocês, galera, eu posso fazer uma segunda parte aqui no canal trazendo mais atualizações que acabaram acontecendo nesse meio tempo que, cara, o bagulho é muito absurdo, mano. Tem uma situação extremamente bizarra também de um quadro que ficava, acho que na casa do Mr. Beast lá, que podia ser visto em alguns vídeos antigos e, mano, era um quadro muito bizarro, tá ligado? Vou precisar entrar em mais detalhes sobre isso depois. Tem também um ex-funcionário da empresa do Mr. Beast que foi contratado depois de cometer alguns crimes bizarros também e o Mr. Beast aparentemente sabia dessa parada. Enfim, o bagulho vai muito mais embaixo, tá ligado? Tem muito mais coisas pra contar. Mas como eu falei pra vocês, se eu contasse tudo nesse vídeo, a parada ia ficar simplesmente gigante. E de coisa gigante eu já tenho aquele vídeo da Nickelodeon lá que eu preciso entregar pra vocês logo menos. Então, eu espero que eu tenha explicado pra vocês da melhor forma possível a respeito de tudo que está acontecendo e tudo mais. E novamente, galera, cuidado com opiniões precipitadas, tá? Como eu falei pra vocês, muitas das coisas que foram trazidas aqui não possuem provas concretas, tá? E muitas coisas também, caso sejam comprovadas, entram aí como fraude e tudo mais. Enfim, a parada é muito mais embaixo do que parece, tá? Então, tomem cuidado aí e me falem o que vocês acharam desse vídeo também, tá bom? Dito isso, galera, eu me despeço por aqui, tá bom? Então, novamente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui e se inscrevam pra não perderem mais vídeos como esse aqui. Eu vou me despedindo por aqui, galera, então um abraço pra vocês, fiquem bem, valeu, falou até mais a nós e tchau!